1, 2, 3, testando, testando, 1, 2, 3, eu já vou te mostrar o 2, 3 1, 2, 3, cai devagar inflexionando Cai devagar inflexionando Cai devagar inflexionando Recupilho RLV, hoje tá comandando O L Sanatano, hoje tá comandando Cai devagar inflexionando Cai devagar inflexionando Cai devagar inflexionando Faz pra BADRV, M Sina, Tão tá mandando Faz pra BADRV, Guilherme tá te mandando 1, 2, 3, eu já vou te mostrar o 2, 3 Eu vou representar a faixa rosa, menina que vem sentando E lá que que tá mandando, pra que que tá mandando Quando o grave bate pra que é vergonha e vem sentando Oi, vem sentando Oi, vem sentando Vem lá que que tá mandando Vem lá, filha, vem sentando Oi, vem sentando Vem sentando Vem lá que que tá mandando Vem lá, filha, vem sentando Um, dois, três, flexionando Cai devagar e flexionando Cai devagar e flexionando Equipo LRB, hoje tá comandando O MC Natano, hoje tá comandando Cai devagar e flexionando 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 Vem novinha, vem sentado Vem sentado Vem sentado Vem novinha, vem sentado Vem novinha, vem sentado 1, 2, 3 Vem sentado Vento que te arrancha pra eu arrumar Não tem nome Deixa eu ganhar na igreja Grabo de ganhar Vem sentado Vem sentado Eu já vou te mostrar 1, 2, 3